Mas quando é assim, vamos aqui pensar um negócio juntos, né? A gente está falando muito, muito, muito do idioma e eu também vejo muita gente que fala de idioma. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que fala espanhol e ela falou, ah, é legal ter o inglês e tal, não sei o que. Eu perguntei, você desenvolveu o seu inglês? Ah, não, porque não vi interesse, não era uma coisa que estava ali entre as prioridades e tal. Por quê? Porque ele já estava muito bem empregado numa empresa de tecnologia e ele estava se capacitando em tecnologia, em coisas de tecnologia. Então, enquanto está se capacitando em coisas de tecnologia, essa pessoa não pensa muito no inglês. Não é mais ou menos natural que as pessoas que estão mais capacitadas em tecnologia na América Latina não estejam tão bem capacitados no inglês, justamente porque estão trabalhando em... Não sei se é natural. Sabe a dica que eu daria aí? Que eu tive essa oportunidade quando eu fiz a minha graduação na universidade. A metade, acho que 60% dos livros que eu usei, que eu tive que estudar, e eu tive que estudar um tema complexo, que é matemática. Eu tive que estudar todos eles, os livros eram todos em inglês. Então, a dica que eu dou é, vai estudar o Baboc, pega o Baboc em inglês, vai estudar o PMI, pega o PMBoc em inglês, vai estudar ITU, pega o ITU em inglês ou em espanhol. Eu tenho um ponto aqui, que aí é curiosidade, eu queria ver o que vocês acham. A gente fez dois papos aqui em inglês, nós trouxemos, na verdade, o Laguna trouxe o Felipe Hendricks, que é o criador do Innovation Canvas. Assim, cara, o cara tem uma visão... E duas vezes no papo de negócio também. Também, né? Então, foram quatro, na verdade, que nós tivemos oportunidades. Duas aqui no seu canal e duas no canal do Ivo Brasil. O Felipe é aquele que eu tive a oportunidade de conhecer ou não é outro? Acho que você participou de um papo. Foi do último, você conheceu ele. Foi, legal. Mas olha só que curioso. Quando a gente fez a primeira vez, eu achei que ia ser uma coisa muito legal, porque aí as pessoas de tecnologia que acompanham aqui o canal iam achar interessante e tal. A gente trouxe, a gente falou em inglês, a gente tentou trazer conceitos de inovação, a gente falou de MVP, falou de um montão de coisas. O Felipe tem uma visão muito legal, porque ele trabalha com empresas, ele faz consultoria para empresas, então ele tem um monte de insights para trazer. E são dois dos papos de Pio que tem menos visualização, assim. E no dia as pessoas não interagiram muito, depois alguns falaram para mim assim, ah cara, eu não entendi muito bem. Há uma resistência no brasileiro. Não consegui entender muito bem. Mas assim, é que na verdade, Locozeli, sabe a dúvida que eu tenho? Eu não sei se é resistência. Se é resistência e dificuldade, ou se é falta de interesse. São coisas diferentes para mim. Falta de interesse. Falta de interesse é a falta de interesse de estudar. A falta de interesse de estudar. Mas saber o inglês, o Edu estava falando de livro de matemática, né? Até o Demi Dovich, que na minha época era o Bambambando, o Cálculo Diferencial Integral, o livro dele, ele um russo, era em inglês. Por quê? O inglês é a língua universal. Não tem jeito, pô. Se você quiser se comunicar com o mundo, é inglês. Agora, eu acho que quando você vai para um local, você vai viver a cultura daquele local. E as pessoas, no cotidiano, não querem falar para o mundo. Eles querem falar para os seus próximos. Então, entender como é a língua do local para poder se mudar para o local. Isso é muito importante.